Bem-vindos a mais estudante repórter. Meu nome é Mirian, estudo na Escola Municipal Vereador Mito Dodo, tenho 14 anos e hoje estou aqui com João Bosco. João, comece se apresentando para nós. Diga quem você é, qual a sua profissão, enfim, você é para a gente e para nós. Obrigado, Mirian. É um prazer estar aqui, tá? Sou professor da Rede Municipal, com muito orgulho, da Rede Cidadual também, tenho muito orgulho de ser professor. Acho que foi uma escolha que não foi feita por mim, foi feita na eternidade, acredito, porque me sinto muito bem dentro de uma fase de aula, me sinto muito bem aqui agora falando de um assunto que eu gosto muito, que é a leitura, tá? Eu sou mestre de língua portuguesa pelo Instituto Federal do Espírito Santo e especialista em produção de texto de leitura pela Universidade Católica. E fiz o curso de letras aqui em Valadares, na Univale, tenho muito orgulho de ter estudado na Univale, uma grande universidade, onde eu aprendi muita coisa e me deu aquele gosto, aquele prazer e aquela descoberta de que eu estava no caminho certo, né? Hoje faço parte da Academia Valadares de Letras, sou escritor, e a minha cadeira é a cadeira 26 Vinícius de Moraes. Gosto muito de Vinícius, gosto muito da Clarice e é um prazer estar aqui, tá? Muito obrigado pela oportunidade. O que é considerado leitura e quais são os tipos de leitura? É, a leitura, ler é na verdade extrair significado de algo. Quando nós falamos em texto, muitas vezes nós imaginamos muito o texto, apenas o texto escrito, né? Mas o texto também pode ser oral. Então eu agora estou fazendo um texto, você também está fazendo um texto e isso exige de nós uma interpretação, né? Então, quando eu falo e você me ouve, você executa uma interpretação. Então, naquele momento que você está me ouvindo e me interpretando, você também é uma produtora de texto. Então, o ato de interpretar também é um ato de produzir, né? Agora, há vários tipos de leitura. Leitura silenciosa, leitura lúdica. Eu, por exemplo, eu demoro muito para terminar uma leitura, porque eu sou um tipo de leitor que eu gosto de ler e sempre estou voltando um parágrafo ou dois. Leio uns três, volto um, leio mais uns quatro, volto mais um, leio três páginas, volto uma. Então eu demoro muito a terminar de ler um livro. Então eu consigo conversar outro, ler um pouco mais rápido. Tem gente que gosta da leitura lúdica. Ele lê tudo primeiro, lê todo o livro sem parar e depois volta lendo partes. Então há uma compreensão que é da parte para o todo e há também aquela compreensão que é do todo para partes que depende do leitor. Há aquelas leituras mais pausadas, que acontecem muito nas igrejas, né? Por exemplo, uma leitura mais emotiva. Há a leitura, como eu disse, silenciosa. Há a leitura com o intuito de estudar, onde você vai, quando você lê e vai marcando com o lápis, vai marcando com marca-texto, vai fazendo anotações. Há vários tipos de leitura. Há uma leitura mais técnica, mais para pesquisa. Há uma leitura mais por lazer, né? Por lazer, que é muito importante. Espero falar um pouquinho mais dela daqui para frente, daqui um pouquinho, tá bom? E quais os benefícios que a leitura propõe? Nós somos muitos benefícios. Muitos benefícios que a leitura propõe para a gente, que nos ajuda, né? Normalmente, uma pessoa que lê no seu dia a dia, ela interfere mais, ela é mais pontual nas críticas, na recepção das ideias. Ela não aceita muito, assim, mas por que isso? Ah, porque é. É porque é. Não, um leitor normalmente não aceita um é porque é. Mas por que é? Quais são os seus argumentos? E isso não só para o outro, mas para si mesmo. Se você é uma leitora, quando você se convence a fazer alguma coisa, você se convence através de alguns argumentos, de algumas hipóteses que você levantou, que você refutou ou aceitou. E a leitura favorece muito o senso crítico, essa percepção crítica da realidade e das coisas. Então, o leitor tem uma participação mais ativa na sociedade, diante de si mesmo, uma posição mais crítica. E quando nós falamos em crítica aqui, nós estamos falando a crítica como algo nocivo, ruim. A crítica como percepção de detalhes. É interessante que há um estudo que diz que uma criança, por exemplo, quando o pai, a mãe, o avô, o tio, o vizinho, o amigo, ela cresce com alguém contando histórias para ela, lendo histórias para essa criança, a tendência dela um dia ser usuária de droga é muito menor em relação àquele que não recebeu a leitura. Porque a leitura, a história, faz a pessoa entrar num outro mundo. A televisão em si, o filme, o desenho, é bom, mas não faz. Porque ele está tudo pronto. A história está pronta, o desenho está pronto, a cor está pronta, a caminhada está pronta. Mas quando você ouve a história, por exemplo, Chapeozinho Vermelho, Branca de Neve, você tem que imaginar a floresta, você tem que imaginar a cena, tem que imaginar o acontecimento. E isso melhora a plasticidade cerebral da sua rede neural. E o que a leitura estimula em nós? Ó, boa pergunta. A leitura, ela estimula muito a criatividade. Porque você pode observar, o seu caminho, quando você sai da sua casa, por exemplo, e vai para a escola, da escola para a casa, de casa para a escola, da escola para a casa. Você já percebeu o que é ver? Você chega na escola e nem percebe que chegou? Você não vê o caminho, porque você passa ali todo dia. Então, passa a ser um comportamento automático. Você já chega, já dá um oi, já pega a cadeira, senta, guarda o material, e você não percebe nem que sentou e que é aí que está começando a aula, porque o seu cérebro automatizou aquele percurso. E a leitura, ela é importante para a criatividade, porque ela te tira, ela tira o leitor do automático, do piloto automático. Toda hora vem uma nova percepção, ela tem que pensar o tempo todo, tem que ativar as suas funções cerebrais o tempo todo, a sua rede neural o tempo todo. Então, dessa forma, a leitura, ela favorece a criatividade, ela amplia as funções cerebrais, ela cria novas sinapses na sua rede neural, entre os seus neurônios, e isso enriquece muito, como eu disse, a sua plasticidade cerebral. E existe um tempo determinado, um tempo indicado para uma pessoa ler por dia? Nossa, pergunta, Miriam. Um tempo indicado. Olha, se a pessoa tem dificuldade, o Brasil é um país que lê pouco. Normalmente, no início de ano, nos quatro primeiros meses do ano, há uma boa vendagem de livros no Brasil. Nos quatro primeiros meses do ano, normalmente, quando o ano escolar inicia, mas quando os livros são mais vendidos, as pessoas procuram mais livros, porque são as crianças, as crianças lêem mais do que adultos no Brasil. Qual seria o tempo ideal? Então, o tempo ideal. Eles estão falando de leitura por lazer, uma leitura literária, não aquela leitura de estudo. Se a pessoa tem dificuldade, ela deve começar com 10 minutos por dia. Depois, passar para meia hora por dia. É melhor ler meia hora todo dia, do que ler três horas em um final de semana. Entendeu? Porque a leitura é como se você estivesse malhando o seu cérebro. Desculpa a linguagem, a figura que eu estou usando aqui. As pessoas não malham o corpo? Para o corpo ficar definido, para emagrecer um pouquinho, para ganhar uma performance, para fortalecer determinado músculo, equilíbrio. Há vários motivos para atividade física. E quando você lê, você está malhando o seu cérebro, você está fortalecendo o seu cérebro, fortalecendo a sua rede neural. Então, ao invés de ser os músculos, as células do músculo, da circulação, do músculo cardíaco, você está fortalecendo a sua rede de neurônios, os seus neurônios. Imagina uma pessoa que passa a semana inteira sem fazer exercício. Aí, no final de semana, no domingo à tarde, joga a bola, seis horas de futebol, ou de baquete, ou de vôlei, um homem ou uma mulher. Não faz exercício nenhum durante a semana. Aí, no domingo à tarde, seis horas. Vai ficar sem joelho, vai ficar sem ombro. Daqui a um tempo, vai envelhecer, vai quebrar tudo, vai andar. Por quê? Não tem um ritmo. Ou seja, não faz uma caminhada durante a semana, então nunca prepara o corpo. Mas exige dele toda uma semana. Então, assim também, a leitura. É importante que você faça leituras diárias. De meia hora, pelo menos, uma leitura literária. Meia hora, a leitura literária, ela é muito importante. Muito mesmo. Nós vamos comentar sobre isso daqui a pouco. E além dessa estratégia de ler um pouquinho de cada dia, de quem está começando, existe outra estratégia de leitura? Você fala no sentido de ler um pouquinho? Olha, uma coisa que eu gosto de fazer, tem feito comigo, não só na leitura. Eu, de jeito que eu leio, me dou um presente. Eu tenho a obrigação, um relatório para fazer. Assim que eu termino o relatório, porque é muito comum procrastinação, procrastinar e deixar para depois, as coisas que você não gosta. Aí eu falo, quando terminar essa tarefa, eu vou me dar um presente. Sei lá, vou escutar um picolé, vou no shopping, vou passear, vou na casa de um amigo, vou sair um pouquinho, vou tomar um referente, não sei. Eu vou me dar um presente, vou comprar um dominó para mim. Entendeu? Eu me dominar. Então, acho que seria importante. Se você não tem o hábito de leitura, uma boa estratégia é você pegar um livro fino. E essa pergunta sua é muito interessante, porque, olha, eu comecei a ler o livro e não gostei, parei, nossa, eu não gosto de ler. Não, olha, você pegou o livro errado. Você pegou o livro errado. Por que você vai ler uma coisa que você não gosta? É um sacrifício que você está querendo fazer? Não é uma coisa de leitura por sacrifício. É leitura por prazer. Então, se você pegou um livro e não gostou, pegue outro. Pegue um livro mais fino. Não tem paciência para ler um romance, para ler um livro de 200 páginas. Pega um livro de 30, um livro de poemas, porque você lê um poema por dia, lê um conto por dia, é uma boa estratégia. Você lê um conto, ficou satisfeito. Eu li alguma coisa hoje. Eu li uma poesia completa. Então, uma boa estratégia de motivação é você se presentear quando terminar de ler o livro. Já é um presente, lê. Escolher o livro que você gosta. E se não gostar, não tenha receio de deixá-lo. Isso não é defeito, isso não é um problema. Agora, se você gosta de animais, você gosta de cachorrinhos, de gatinhos, vai pegar um livro, uma revista de planta? Não, você não vai te dar prazer. A leitura por prazer. É lógico que o aluno, quando está no ensino fundamental, no ensino médio, ele até é uma brincadeira, né? O aluno não é formado em nada, mas tem que saber de tudo. Ele tem que ler um pouco de geografia, um pouco de história, um pouco de inglês, um pouco de português, um pouco de ciências, né? Mas quando você vai pra faculdade, a sua leitura fica mais concentrada no seu curso. E quando você vai pra uma especialização, o nome que você está falando, aí você vai ler praticamente aquilo que você gosta. Então, por exemplo, quando eu fui pra Belo Horizonte estudar, fiquei muito feliz, porque eu estava estudando e lendo apenas aquilo que eu gostava. Com uma turma que gostava do mesmo que eu gostava. Então, era um prazer. Eu ficava embaixo de árvore lendo, na hora do almoço ficava conversando sobre disciplina, na hora da sala de aula, acordava mais cedo, dormia mais tarde, porque era prazeroso. É preciso buscar algo que te dê prazer na leitura. Há leituras de todo tipo. Há leituras variadas e escolha qual é o seu nicho, qual é aquilo que te dá prazer, que te dá vontade e não tenha receio de descartar a leitura que você não gosta. Procura assuntos que sejam interessantes pra você. Há milhões de assuntos aí. E esse é um bom recurso, uma boa estratégia. ler o assunto que você gosta de ler. Muito interessante isso. Quem lê regularmente vive mais? Isso é um mito ou é uma verdade? Olha, Miriam, é uma verdade. As pesquisas indicam que quem lê, quem lê, vive mais. É a mesma coisa de fazer atividade física regular. Tô falando da pessoa ficar o dia inteiro lendo e a noite toda lendo. Tô falando assim, assim como atividades físicas regulares, também não estou falando de atividade física de alta performance, tá? De atleta, estou falando de pessoas que caminham 40, 50 minutos por dia, fazem exercícios físicos regulares, moderados, as pessoas vivem mais. e também quem lê, quem lê, vive mais. Não é mito, é verdade. Por que isso? Aí vamos entrar na questão que eu falei, a leitura literária. Porque quem lê jornal, quem lê jornais e revistas, vive mais? Nem tanto do que quem lê literatura. Há diferença entre ler jornais e revistas e há diferença entre ler literatura. Aquela que normalmente gera uma melhor qualidade de vida e uma vida mais longeva é a literatura. Por quê? Provavelmente porque abaixa o estresse. A leitura literária é feita por prazer. Então, o estresse é o mal do século. Adrenalina, os orbões são jogados na corrente sanguínea todo dia, todo dia, todo dia. Então, se você tira duas horas pra ler ou uma hora pra ler ou meia hora que seja, naquela meia hora o seu nível de adrenalina, de ansiedade vai baixar. Porque você vai pra outro mundo. Você sai das suas preocupações. Enquanto o jornal não é ruim, o jornal é muito bom, o revista é muito bom, gera qualidade de vida, mas o jornal e revista ele te conecta com o mundo. E a leitura literária ela te desconecta com o mundo, ela te desliga do mundo. Então, desligar eventualmente, entrar nesse estado de flow é muito importante. O estado de flow é um estado de fluxo. O fluxo da consciência, o fluxo mental, esse estado de flow. Você sabe quando você está fazendo uma atividade que ela é tão prazerosa que você não vê as horas passarem? Você entrou em estado de flow. E entrar em estado de flow é muito importante pra nossa saúde mental. Fazer coisas que nos põem num estado de consciência em que o tempo parece. que você não vê, que parece que ele não existe. Entendeu? E a leitura literária, a poesia, o conto, o caos, gera isso, tende a gerar essa questão. E se você conseguir todo dia ficar meia hora sem estresse nenhum, com certeza a possibilidade de ter uma vida mais longa ela é bem forte e é bem provável e os estudos apontam nesse sentido os estudos voltados pra leitura. Então quem lê regularmente realmente vive mais. Realmente vive mais a leitura literária, tá? A outra é importante também, mas não tanto nesse sentido de longevidade quanto a leitura literária. É lógico que é importante também, né? Agora a pergunta que não quer calar. Quem lê mais? Os homens ou as mulheres? Essa pergunta é de propósito, né? É de propósito. As mulheres leem mais. As mulheres leem mais. E no Brasil as nordestinas leem mais ainda. A região do Brasil onde mais se lê é o Nordeste. E as mulheres leem mais do que os homens. Principalmente a leitura literária, a leitura por prazer. Então a mulher lê mais, tá? Isso não é verdade. Mas existe um estudo na USP ou Unicamp, não me lembro do momento, mostrando que é tão importante a leitura literária que os bons alunos eles leem muito texto técnico, textos do curso. Os bons alunos leem muitos muitos textos do curso. Os alunos bons. Os excelentes além de lerem os cursos os textos do curso leem literatura. Os bons leem textos técnicos. os excelentes leem literatura também. Muito interessante isso também. É muito importante. Precisa trabalhar plasticidade mental. Precisa criar conexões. Os neurônios não estão aí parados. São bilhões de neurônios. Nós temos, nós somos presenteados. um monte de neurônios e essa e está tudo está tudo aqui. É só trabalhar para que ela produza sinapses. Só trabalhar para isso. Só ler. É só ter lazer. É um presente que Deus deu para a gente que a natureza nos deu e pede como é que eu uso? Uso pelo lazer. Pela diversão. Olha que coisa maravilhosa. Não é? Não está pedindo nada demais da gente. Eu amei. É um presente que a gente às vezes joga fora. Existe um país que mais lê no mundo? Olha, tem vários países que são muito... onde há um bom número de leitores. a Índia lê muito. Egito lê muito. Inglaterra, França. A França, é interessante que a França teve durante o seu período histórico todo mundo queria... Toda pessoa que era expulsa do país a França aceitava. Dava abrir e tal. Por quê? Porque ela queria aprender com aquela pessoa. Então a França é um país que ama conhecer a cultura do outro. Então, naturalmente, favorece muita leitura. Mas a Índia é conhecida pelo grande interesse de leitura dos seus habitantes. Se existe a Índia, o país que mais lê no mundo, você saberia me dizer qual o país que menos lê no mundo? Alguns autores dizem que em Moçambique se lê pouco. na África, dada a pobreza, dada muitos problemas internos, eles acabam lendo menos a essas questões aí também. Mas Moçambique e alguns países da África leem menos um pouco. Alguns países aqui da América do Sul também, em São Paulo, geral leem menos, geralmente associados um pouco à pobreza, às condições humanas, às necessidades biológicas primárias de alimentação, de saúde, de segurança, de escola. E se sobrepõe às outras necessidades, naquele âmbito de Maslow, essas necessidades básicas se sobrepõem. Então, quando a pessoa tem dificuldade no próprio alimento, para adquirir o próprio alimento, a segurança, a leitura acaba ficando para depois, quando acontece, infelizmente. E como explicar o porquê desse déficit de leitura aqui no Brasil? Olha, tem a ver também com a própria educação no Brasil. Você, por exemplo, você está aqui agora e você está se comportando como protagonista. É um privilégio. nem todo o sistema de ensino no país coloca o aluno de fato como protagonista. Está no papel, mas não acontece de fato. Então, ampliou-se o número de vagas, mas o protagonismo juvenil nem sempre é evidente. Ou seja, quantas cidades, quantos sistemas de ensino têm alunos iguais a você participando do processo, buscando, perguntando, participando, dizendo o que quer. Isso interfere muito. Também os preços, os valores dos livros. O hábito. Muitos reclamam que não tem tempo, mas jogam tempo na internet. Outra coisa, não só no Brasil, mas a questão do mundo. A nossa leitura, a nossa inteligência, está sendo uma inteligência de mosaico. Uma inteligência, uma leitura fragmentada. eu sei um pouquinho que está tendo um campeonato em Valadares, sei um pouquinho que tem um plano de calçamento aí acontecendo. Eu sei um pouquinho que está havendo uma guerra lá na Rússia e tal. Eu sei um pouquinho que a bolsa caiu, eu sei um pouquinho que na Argentina se produz maçãs, por exemplo, e que elas competem, a produtividade, ela compete com a produtividade dos produtores no Brasil. Eu sei um pouquinho de cada coisa. Então, a leitura mais densa, aquela que é profunda, como a do livro, a gente acaba correndo dela, porque o nosso conhecimento é fragmentado. Nós temos uma tendência, você vai lá para o Rio, eu faço isso, depois a gente vai puxando pequenos vídeos a vida inteira. é um tipo de, até o nosso lazer está fragmentado. E a leitura, então? Os conhecimentos estão fragmentados. Aí, quando eu sou cobrado, ou dirigido, ou busco uma leitura mais densa, mais profunda, a minha tendência é não querer, é não gostar, é fugir daquilo. E ficar só nos fragmentos, como é o que acontece. E é algo muito ruim. um conhecimento todo fragmentado, né? A gente pode dizer que o Brasil é um país que tem pouco acesso à leitura? Sim, o Brasil... É, nós temos mais de 70% da população brasileira é analfabeta funcional. Aí, tem uma questão. A população foi, em grande parte, alfabetizada, mas não é letrada. tem diferença em ser alfabetizado e ser letrado. Tem criança que não foi alfabetizada, mas já é letrada. Ela sabe que a leitura é importante. Ela percebe no seu dia a dia que ler é importante. Ela faz outras leituras do mundo, da vivência dela. Então, ser alfabetizado está muito associado a conhecer as letras, a juntar sílabas, a formar palavras, a ler sentenças. mas muitas vezes ela não tem significado algum. Você forma uma palavra, você consegue... Às vezes, você lê o ônibus, o bairro, e consegue se localizar. Então, aquela leitura fez um certo sentido para você. mas, de uma forma geral, fomos alfabetizados, de uma forma geral, mas não fomos letrados. Ou seja, a nossa leitura não tem um sentido de profundidade, ela não gera uma ação ou uma reação, uma percepção. Por exemplo, você lê lá, você lê alguma coisa assim, pega um jornal ou vai para a internet e lê, por exemplo, que a China não quer comprar a soja brasileira. Por exemplo, estamos só um exemplo. Está reclamando que tem algum defensivo agrícola e não quer comprar. Poxa, se a China não quer comprar a soja ou a carne, vamos colocar a soja. Então, o Brasil vai fazer o quê com aquela soja que ele está produzindo? Ele vai ter que descarregá-la no mercado brasileiro. Então, estou fazendo a leitura. Se vai descarregar no mercado brasileiro e nós não temos o hábito de comer soja, no almoço e mais a gente comemos feijão, mas consumimos muito óleo e soja, é provável que daqui a uns dois ou três meses o preço do óleo abaixe. Porque o Brasil vai, para ganhar tempo para comercializar com a China, vai ter que descarregar um pouco no mercado interno esse produto, para não estragar, para aproveitar a melhor demanda e tudo mais. Então, a leitura tem que fazer um sentido. há conhecimentos prévios que são muito importantes na leitura. Lembra quando eu falei do estado de flow? Qual que é a leitura ideal? Quando você vai ler, por que muitas vezes eu desisto de ler, além do assunto que eu não gosto? Porque aquele texto, ele é muito puxado para mim. Então, tem duas coisas interessantes que você deve prestar atenção na leitura ou no aprendizado ou no ato de aprender. Se aquilo é muito simples ou muito complexo. Nenhum dos dois te interessa. Se for muito simples, vai entrar numa rotina. Não tem sentido. Você não entra no estado de flow. Você é aquilo que se afasta todo dia. Fica automático. Não vai dar sentido e prazer. Se for muito além do seu conhecimento ou do meu, também não vai ter muito sentido porque eu não vou entender. então, qual que é a leitura ideal? É aquela que é um pouquinho mais puxada do que aquilo que você já tem no seu dia a dia. Porém, nem tanto que você não consiga entendê-la. Ou seja, ela deve te puxar um pouco pra cima pra te deixar um degrau ou dois a mais. E assim, degrau a degrau, você vai adquirindo um padrão de leitura, de proficiência leitora que vai gerar um diferencial em você em todos os caminhos que você fizer. porque o que você conhece agora pode não servir pra você daqui a um tempo. Mas a sua capacidade interpretativa, a sua capacidade criativa, ela sempre vai servir pra você. Tempo. Isso aumenta o seu grau de resiliência. Tá? Resiliência. Tem algumas pessoas que dizem que não tem paciência pra ler, que não tem tempo. O que pode ser feito pra melhorar esse hábito? nós até comentamos alguma coisa, mas realmente não tem tempo. Tem que fazer algumas trocas. Tem que fazer algumas trocas, né? O tempo de você faça uma análise, anote mesmo. Uma questão de prioridade também, né? Perfeito. É questão de prioridade. Mas às vezes a gente não se dá conta, né? Então, é importante ir para o papel e anotar. Olha, eu acordo seis horas, eu tomo banho, às sete eu faço isso. Às oito eu faço aquilo. Às nove eu faço isso, às dez eu faço isso, às nove eu faço isso. Quanto por dia eu tô gastando com cada coisa? Eu vou perceber que há um momento ali que eu... Quanto que eu gasto com lazer, por exemplo? E que tipo de lazer eu tenho? É bom tempo pra lazer? É. Será que vale a pena trocar o Rios pela leitura? trocar o tempo de Facebook pela leitura? O tempo de Instagram pela leitura? Você vive de Instagram? Você vive de Facebook? Não. Então, tá na hora de trocar alguma coisa. Então, é muito importante, essa pergunta é muito interessante, fazer uma anotação, ir para o papel. Anotar o que que você faz durante o dia. Quanto tempo você gasta se você faz oração? Com a sua oração, com a alimentação, com o lazer, com a academia, com a caminhada, com o estudo, com o trabalho, anote. Com o sono, anote, põe no papel. E aí, ali no papel, você vai colocar um tempo para leitura. Que seja dez minutos. Até o seu cérebro acostumar, seja meia hora. Tá bom. E quem lê? É mais inteligente? É, gente, a pergunta é difícil, né? Interessante, na verdade. Quem lê, é muito controverso. Eu sei quem lê, é mais inteligente. Porque, há um tempo, há um tempo atrás, eu vou muito a Muraé, eu tenho muito parente de Muraé. E aí, vindo de Muraé para cá, antes de passar por Caratinga, o nosso carro furou o pneu. Eu não percebia, andei um pouquinho mais com ele. Quando eu percebi, parei no posto, parei no lugar tranquilo, era domingo à tarde. e era uma tarde de domingo, estava muito bacana, minha esposa sentou assim, ao lado. Aí, o rapaz sobrou na borracharia, eu vi um telefone, liguei para o borracheiro, e o rapaz veio, chegou rapidão, e aí, nós ficamos mais tranquilos, porque nós já teríamos um socorro ali, era domingo à tarde, a gente sabia que seria resolver o problema. Aí, nossa, era domingo, nós fomos conversar, eu andei um pouco mais à frente, até o estabelecimento dele, era um lava-jato, uma borracharia, e ele me tinha, eu tinha uma pequena oficina também. Nós ficamos batendo papo ali, conversando, e ele falou comigo que ele não sabia ler. Ele não sabia ler. E conversa, vai, troca o pneu aqui, me cobrou, até bem, porque ele percebeu que o meu pneu, ele reamendou o pneu e percebeu que ele não tinha consigo. Ele falou, vou ter que tomar o pneu para você. E arrumou um pneu usado, que ele tinha lá, me cobrou 120 reais, no atalho domingo, pneu, eu vim para casa, achei que foi um valor muito interessante, até que eu passei o telefone dele para outras pessoas, porque eu achei que ele cobrou um preço muito justo, né, e me tirou dali. Mas aí, ele foi me falando, olha, aquela parte lá embaixo da cidade, está vendo lá, aquela casa, é minha, eu comprei, aquela lá, eu comprei também, lá atrás, na BR, é uma cidade dessas, na beira da Rio Bahia, né, comprei também. E aqui, eu tenho o meu Lava Jato, minha filha, meu genro, mora em cima da casa, estou com o netinho lá, um rapaz novo, conversando comigo assim, não lê, ele é analfabeto, tem uma, ele é letrado em matemática, porque letrado em matemática, ele domina comércio, ele tem um letramento de comércio, fora de sério, ele contou das dificuldades que já passou, que foi em São Paulo, quebrou, mas o que que ele, ele reergueu e voltou para, para Minas, e daí a pouco, ele estava inteiro de novo, isso é uma resiliência, que é, o que que é resiliência? Você aperta uma bola, uma bola de, de plástica, por exemplo, de borracha, você aperta, ela sofre a pressão, quando você solta, ela volta normal, inteira, você pega uma bola de árvore de Natal, uma bolinha, de qualquer coisa, se a pessoa quebrar aquela bola, ela nunca mais, quando você vai, ela dura, ela segura um tempo mais do que a outra, porém, quando ela quebra, ela se rompe e acabou, tem pessoas que são assim, aparentemente fortes, mas quando elas desmontam, elas choram, elas, às vezes, vão para o médico, a outra passa uma situação problemática, uma situação muito séria, e elas conseguem se reerguerem com certa facilidade, ou seja, elas têm resiliência, elas ficam inteiras de novo. Isso é inteligência emocional. Até que ponto, então, respondendo a sua pergunta, a inteligência emocional depende da leitura? Leitura escrita, leitura de papel, porque tem uma leitura do mundo, tem uma leitura da vida. Então, eu não posso dizer que quem lê que é mais inteligente. A leitura melhora, sim, a inteligência. Eu posso ler algo, existe até, é chamado ressaca literária, quando a pessoa lê, por exemplo, uma coisa que ela não gosta. Se você não gosta de terror, para que vai ler terror? depois você vai ficar uma semana sem ler. Para que assistir um filme de terror se você não gosta? Se você não gosta de filme policial, não lê, não vê, não leia um livro policial, entende? Então, se você quer construir inteligência emocional, então você vai ler alguma coisa de inteligência emocional. E aí, sim, a leitura te ajuda a construir inteligência. Está certo? Mas a resiliência em si não depende, a resiliência, a inteligência emocional, não depende apenas de uma leitura, não. A leitura pode ajudar. Está certo? Certo. O que dizer sobre essa frase? Leitura é tudo de bom, amplia horizontes e faz você viajar no tempo e espaço. Leitura faz você viajar no tempo e no espaço. A leitura é bom. Faz mesmo. A leitura literária faz você viajar, essa frase é realmente interessante. a leitura é o principal papel da leitura. Te tirar do mundo e colocar em outro. Tem um trabalho do professor Pia, ele infelizmente faleceu. Eu estive com ele há alguns anos conversando com o Pia. Ele é um dos professores mais famosos do Brasil. Foi, né? Professor de cursinho, professor de física. Ele escreveu vários livros sobre a construção da inteligência. e ele falava justamente sobre essas questões de que a leitura ela te joga num outro mundo e permite que a sua inteligência seja construída a partir de alguns referenciais que você vai formando na sua mente. Então, é verdade essa frase em todo sentido mesmo. Devido à tecnologia, hoje em dia é muito comum as pessoas lerem livros em aparelhos eletrônicos. Isso prejudica a qualidade da leitura? Bem, há muitos estudos atualmente nesse sentido. Ler na tela de um computador é a mesma coisa que ler numa... no papel? O que você acha? Você acha que é a mesma coisa? Eu acho que não. Não, né? Não, acho que... Sei lá. Eu acho que no papel é mais concreto, assim. Eu acho que eu consigo aprender melhor a ler no papel. No papel, né? É. E a pesquisa apontou justamente o que você falou. Interessante. Interessante, Vivi. Você teve uma percepção muito interessante. Porque o que a pesquisa apontou? Os pesquisadores pegaram vários alunos que dominam a informática, que dominam a tecnologia. Porque depois, para isso não interferir no resultado da pesquisa. Porque, olha, a leitura no computador é pior porque eu não consigo trabalhar com aparelho. Então, para que isso não acontecesse, a pesquisa foi feita só com alunos que dominavam a tecnologia, a informática. Alunos de informática. Certo? E o que a pesquisa mostrou? Que os alunos, o grupo separado para ler em papel, aprendeu mais do que o grupo que estava lendo no computador. E todos tinham o mesmo domínio de tecnologia. Então, a pesquisa tem apontado que a leitura no papel, ela facilita mais a aprendizagem que a leitura nos aparelhos eletrônicos, como computador, tablet e celular. Tá certo? A gente não tem o resultado ainda nesses aparelhos próprios para a leitura. Essa pesquisa foi baseada em computador, em tablet e em celular. Esses aparelhos aí, acho que são erradors, esses aparelhos, algumas empresas fabricam alguns. um estudo mais específico para esses aparelhos eu desconheço. Ele tem um sistema de iluminação diferente, não joga o brilho direto no olho, uma iluminação que não é tão direta, mas em termos de computador e de papel, a pesquisa aponta que o papel facilita a aprendizagem. Como você disse, igual você falou, você aprende mais quando lendo papel. é o meu caso também, então essa pesquisa no meu entendimento está certíssima. E você saberia dizer para nós qual foi o primeiro livro impresso no mundo? Foi a Bíblia, 1400 e alguma coisa. O primeiro livro foi a Bíblia de Gutenberg, porque antes eram os copistas, no tempo de Jesus mesmo, os copistas. Há muitas, muitas, muitos desenhos feitos nas cavernas, muitas escritas em argila, em couro, depois os papiros, os papéis, as cópias. A Igreja Católica mesmo tinha um grupo de padres que sempre transcreveu a Bíblia e os livros, as bibliotecas todas copiadas. Mas Gutenberg, na Alemanha, produziu com a sua equipe a primeira edição bíblica realmente impressa. Existem estudos que comprovam que a leitura pode ajudar a prevenir doenças, dando um exemplo o Alzheimer. Isso é verdade? É, isso é verdade. Na verdade, no sentido assim, não é que a pessoa não vai ter Alzheimer porque está lento. Ok? Não é isso. Na verdade, é uma doença, há algumas doenças que atingem a velhice, que geram demências, que geram problemas mentais. Quando a pessoa lê muito, ela constrói uma plasticidade cerebral diferenciada, ela constrói uma rede neural diferenciada. Os neurônios, eles são interligados e as sinapses, elas são aumentadas de uma maneira assustadora com a leitura. então, imagina a sua sala de aula. Vamos supor que cada um de vocês lá é um neurônio, né? O seu neurônio, o professor é um neurônio. e você tem que transmitir um recado para a sua irmã que está lá na fila e você tem um recadinho, ela fez um papelzinho e ela se entra na última cadeira da sua fila, na sua fila lá atrás. Você está na primeira e ela se entra na última. Aí você pega um papelzinho, passa para o neurônio de trás, passa para o neurônio e deixa chegar lá no fundo. Está certo? Deixa chegar na sua irmã e ela vai ler. Então, a mensagem chegou lá. Mas imagina que naquela aula você está com outro recadinho, mas a sua colega que senta atrás, o seu colega, ele faltou naquele dia. Então, vai ser difícil você colocar lá na terceira cadeira o seu papel. Aquele neurônio não está ali naquele dia. Então, o que você vai fazer? Você vai passar o seu bilhete para a pessoa que está do seu lado, que vai passar por detrás, vai passar por detrás, vai passar por detrás até chegar lá nela de novo por um outro caminho. Então, o que a leitura faz é abrir caminhos, abrir portas, abrir a sua rede neural para que, diante de uma doença desta, você tenha outros recursos que possam, eventualmente, minimizar ou, quem sabe, acabar com o problema ou, pelo menos, minimizar. Então, a leitura, ela ajuda muito nesse sentido. Nós tivemos uma disciplina lá na Católica chamada Psicolinguística, mas já é voltado para questões, assim, em questões psicológicas, questões da nossa rede neural e como que a leitura pode e realmente influencia nessas questões. Está certo? A pessoa não vai ficar doente, o que acontece, na verdade. Caminhos são criados, sinapses são criadas e, por esse motivo, você, as pessoas terão outros recursos. Não só diante da doença, mas também diante da saúde, ter recursos é muito bom. Foi muito interessante esse papo aqui, essa grande leitura. Pude aprender várias coisas, mas, infelizmente, estamos terminando mais um Estudante Repórter. Muito obrigada pela sua presença aqui. E, para encerrar, gostaria que você deixasse uma mensagem para nós. É, a mensagem que eu deixo para os jovens é ler. Ler é uma viagem interessante. Há muitas viagens ruins por aí, muitas coisas ruins. e a leitura pode fortalecer e vai fortalecer o seu cérebro, a sua rede neural e é algo que você vai usar na sua vida toda. Quando, diante de alguma situação, houver uma necessidade de reação mais imediata do seu raciocínio, com certeza, a leitura te dará um subsídio para que você faça essa reação de forma adequada. Então, leia. Então, foi isso. Muito obrigado, novamente. Eu que agradeço a oportunidade. Até o próximo encontro, pessoal. Obrigado. Até a próxima.